O campeonato de futebol do Rio de Janeiro, de 80, chegou ao final. Fluminense e Vasco, os mesmos que haviam decidido o primeiro turno, fizeram a grande decisão. Cláudio Adão, artilheiro do campeonato, estava donteando a defesa vascaína. Como em todas as decisões, a técnica foi suplantada pela disposição dos jogadores. Edinho era um gigante na defesa tricolor. Com uma atuação segura, o Fluminense merecia ter marcado ainda no primeiro tempo. Roberto troca a bola pelo tornozelo do adversário. Decididamente não era seu dia. Cada vez mais, o Fluminense chegava perto do gol. Finalmente, batendo uma falta, Edinho Martins. Gosteza do Vasco, alegria tricolor. Gol do Fluminense. Acanhados com a festa da torcida tricolor, os jogadores do Vasco não esboçaram reação alguma e quase levaram mais um gol. Com muitos méritos, o Fluminense conquistou pela 23ª vez um campeonato estadual. O jovem time provou que já está maduro para as grandes conquistas. Foi a festa do pó de arroz. Fluminense, campeão de 80.